Quando se usa o processo de pintura pó, é necessário jatear minha peça antes? Primeiramente, sabemos que a pintura pó, ou chamada pintura eletrostática, é um processo onde a tinta é colocada, depositada em pó sobre a superfície de aço. E a pós, ela é curada numa estufa acima de 120 graus, secando o processo de pintura. E como tratamento de superfície, o jateamento abrasivo, mesmo para pintura pó, é o mais adequado. Ele vai garantir limpeza e aderência, imprescindível se a peça tiver com um carepa na ação embaixo. Então, a preparação de superfície por jateamento abrasivo, não deve ser descartada nem no processo de pintura pó ou a eletrostática. Quer saber mais sobre tratamento de superfície de jateamento e pintura pó? Compartilhe, curte esse vídeo e me siga para mais informações.